Olá gente linda que me assiste Gente sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Gente hoje eu trouxe pra vocês uma receita ó Maravilhosa de dar água na boca Um camarão ao creme de leite Maravilhoso e delicioso também Gente vocês não podem perder gente Olhem do começo até o final Tintinho por tintinho Quero explicar tudo Gente chega de enrolação Se inscreva no canal Gente então esse aqui é o material que eu vou precisar Para fazer meu camarão ao creme de leite Camarão fresco Olha Pimentinha de cheiro Botei duas pimentinhas de cheiro Que eu gosto bastante A cebola também O cheiro verde Com coentro Aqui dois dentes de alho Tomate Eu botei só meia banho Extrato de tomate Aí não precisa botar tanto tomate Aqui está manjericão Que eu irei usar no arroz Aqui um sazãozinho Para dar um gosto E dois cremes de leite Que eu quero Que o camarão fique bem cremoso mesmo E aqui são os ovos Que eu irei cozinhar Para botar também Dentro do camarão com creme de leite E aqui também Já está o arroz lavado Como dá para perceber Já está tudo lavado Então são esses os ingredientes Que eu irei usar Pronto gente A panela já aqui Botei no fogo para esquentar Agora eu irei colocar um pouco de azeite Para fazer o camarão Um pouco de azeite Que eu gosto muito Quando não é azeite Eu gosto de usar também azeite de coco Para refogar os temperos Dar um sabor bem diferente Primeiramente irei colocar a cebola logo Uma cebola Eu piquei Uma cebola Irei deixar aqui dar Uma leve dourada Pronto Vai dar uma mexida aqui O fundo da panela já Começou a torrar A queimar Não gosto dessas panelas aqui Mas irei fazer nessa daqui mesmo Só para dar uma refogada mesmo E o cheiro Esse cheiro aqui Eu amo o cheiro de Cebola Gente só que a cebola Eu não irei Deixar dourar muito Bota o restante dos temperos A cebola às vezes fica mais queimada Do que o restante O propósito aqui Não é queimar É só dar uma douradinha mesmo nela Para ela ir Soltando o sabor Olha E esse cheirinho aqui Maravilhoso Eu amo esse cheiro de cebola Como eu disse para vocês Eu não irei deixar muito Agora eu irei pôr Os dois dentes de alho Aqui ó Irei misturar também De novo Dá uma leve douradinha Olha esse cheiro Gente agora eu irei botar O azeite vai evaporando Eu irei pôr um pouco mais de azeite Azeite é vida Eu amo, amo azeite Como o propósito Não é refogar muito Agora eu irei pôr o tomate Meia banda de tomate Como eu disse Eu botei pouco tomate Porque ainda tem o extrato de tomate Agora eu irei colocar Logo os camarões frescos Porque essa panela aqui Gente ela não é muito boa Então eu irei botar logo os camarões Para ir soltando o gosto Junto com os temperos Olha como está ficando Uma coisa linda E bem colorida também Gente irei colocar Só um pouquinho de sal Não quero pôr muito Porque nas minhas comidas Eu não gosto de botar muito sal Nas comidas Irei botar mesmo aqui Só duas pitadinhas de sal Se caso precisar Depois eu coloco um pouco mais Mas não é o caso agora Uma pitadinha de colorau Bem pouca mesmo Porque Como o extrato já solta a cor E o tomate também Então eu não irei pôr muito Irei colocar mesmo só um pouco E Dar uma misturada novamente Para pegar um sabor Gente agora que eu percebi Que eu precisaria ter uma lúcia Isso aqui foi tudo na base Do improviso Não tem problema O importante é fazer a comida E por enquanto Que O camarão vai Dando uma douradinha E uma refogada Gente agora que eu me lembrei Esqueci de botar O tempero sazon Para dar um gostinho também Por isso que eu não coloquei Também muito sal Então que o sazon já dá um gosto E deixa O camarão dando uma refogada Aí eu irei pegar a tampa E fechar Que o vapor do camarão Vai dar um gostinho a mais Também E vai dar uma cozinhada boa Gente agora eu irei acender O fogo do arroz Eu já irei logo agilizando Tudo de uma vez No arroz também O azeite Eu irei colocar um pouco De azeite Irei esperar Dar uma esquentadinha O arroz eu irei fazer branco mesmo Um arroz assim mesmo Bem simples Eu irei deixar aqui Um pouco o azeite Esquentar Peguei aqui o arroz lavado E já irei colocar logo Não vou esperar muito tempo não Gente Porque para vocês Que não sabem Já está quase dando Três horas da tarde Para eu poder gravar o vídeo Para vocês Você dá uma batidinha aqui Para sair O restinho do fundo Porque a gente tem que aproveitar tudo Não pode estragar E nem desperdiçar nada Pois no mundo que estamos vivendo Está tendo uma pandemia Tem muita gente passando fome Então não é certo A gente desperdiçar nada Dar uma misturada aqui Para o azeite Dar um gostinho no arroz Gente Nessa outra panela menor aqui Coloquei água para dar uma esquentada Na verdade Era para me ter colocado E eu Acabei esquecendo Mas ainda dá tempo Porque eu quero Que o arroz dê uma torradinha E é o tempo que a água esquenta Aqui é mesmo tudo na base do improviso Não tem problema Fazendo aqui O almoço de domingo Para vocês E agora eu irei dar uma olhada No camarão Olha como está bonito Como eu disse para vocês Não precisa colocar água agora Porque está refogando E o camarão mesmo O camarão fresco Ele solta A água Gente Vocês não tem noção Do cheiro Que está esse camarão Está muito 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 cheiroso O cheiro Meu Deus do céu Uma coisa Muito cheirosa mesmo Olha Pronto gente Agora eu irei colocar Só um pouco de sal No arroz Bem pouco mesmo Porque no camarão Já coloquei sal E tem o tempero do sazão Então dá uma salgadinha Só mesmo uma pitadinha de nada Melhor ficar com pouco sal Do que com muito Melhor ter nossa saúde Do que uma pressão alta E agora eu irei colocar já A água que já tinha fervido No arroz Gente Lembrando Que eu não coloco A água toda Eu só deixo passar Mais ou menos Um dedinho De água Para o arroz Não ficar muito Muito grudento Porque eu não gosto De arroz crudento Eu gosto de arroz Bem soltinho Passa aqui E agora o camarão Gente Eu tive também Um plano B É as batatas Para ir amolecendo Com o vapor dele mesmo Ele já vai cozinhando Por ele só E agora eu irei colocar O cheiro verde Aqui no camarão Coloquei também Um pouco de água Só para o cheiro verde Não murchar muito Aqui a gente também Recolhe tudo Gente Eu não quis botar Logo no começo Porque Na minha opinião O cheiro verde Iria perder o sabor Olha como Está uma comida Bem colorida Olha Para vocês Está uma coisa Bem colorida Agora eu irei voltar A tampar de novo Não gente Tinha esquecido Vou colocar um pouco De extrato de tomate Vê aqui Ele também Já dá uma colorida Boa Gente Lembrando Que eu ainda não Botei a água No camarão Essa água Que soltou dele Foi apenas Da fervura dele Toda vez Que o camarão Fresco Ele Ele cozinha Ele solta um pouco De água Agora eu vou tampar Para refogar um pouco Mais Agora gente Também vou desligar O fogo dos ovos Que já estão cozidos Irei descascar E botar para Secar Gente Também no arroz Que eu havia esquecido Esses matinhos aqui Que tem aqui Nas plantações Da minha avó Eu não sei Se ela Dizem que é manjericão Eu não sei Isso aqui vai dar Também um cheirinho No arroz Não irei pôr no camarão Porque como já tem Um cheiro verde Aí pode perder Um pouco o sabor Ó Aí o que que eu vou fazer Agora Irei dar uma Afundada Para Poder pegar o sabor Melhor E espalhando Também eles Ó Que ele vai dar Uma aromatizada No arroz No meu arroz Eu deixei torrando Pronto gente Agora aqui já está Fervendo com as batatas Lembrando Que eu não coloquei água Essa água aqui Foi a água que soltou Do camarão E agora Eu irei colocar O creme de leite Um pouco Metade da caixa Irei mexer Olha Gente É porque não dá Para você sentir o cheiro Mas o cheiro Está maravilhoso Agora irei colocar A outra metade Da caixa de leite Uma caixa de leite Gente Eu irei colocar Duas caixas de leite Porém Eu estou vendo aqui Que só uma caixa Deu muito bem E agora Eu irei também Colocar Uma colher De manteiga Pronto Só um pouco mesmo Só para dar um gosto Eu gosto muito Gente Irei colocar Aqui agora Os ovos São cinco ovos Para dar uma fervida E já pegar um gosto Também O meu camarão Ao creme de leite Gente Não esquecendo Deixo o like De vocês Se vocês gostarem Se inscrevam no canal Que é muito importante E deixem aqui Nos comentários Se vocês querem Que eu traga Outras receitas Também para vocês Aqui também Está aqui o arroz Que já está pronto Irei desligar Irá terminar de cozinhar No vapor dele mesmo E aqui O camarão Irei fechar E pronto gente Já está pronto E é isso Então gente Esse foi o resultado Do meu arroz Torradinho E do camarão Ao creme de leite Lembrando que tem ovos Tem batata E eu coloquei Mais essas cebolinhas De palha Que a gente chama Aqui em São Luís Para dar uma enfeitadinha Gente Mas está com um cheiro Sem igual Gente Aproveitando Me segue no Instagram Que lá eu mostro A minha rotina Do meu dia a dia Vai ter muitas receitas Também por lá Eu espero que vocês gostem Então esse foi o resultado Olha Que delícia Agora iremos almoçar Gente Que eu já estou morrendo de fome Se inscreva no canal Curta Compartilhe E E é isso gente Até o próximo vídeo Esse foi mais um vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Esse camarão Ao creme de leite Ficou Uma delícia Gente Vocês não tem noção Do quanto ficou gostoso Aqui em casa Todo mundo gostou Gente Vocês Que não é inscrito No canal Se inscreva no canal Ative as notificações Toda semana Tem receita nova Aqui no canal E não se esqueça Se vocês quiserem Também Vocês podem deixar Aqui nos comentários O que vocês querem Para eu estar Fazendo aqui Para vocês Irei fazer todinho Várias e várias Receitas maravilhosas Gente Agora falando aqui Um pouquinho Dos batidores Dessa receita Desse vídeo Do camarão Ao creme de leite Gente Vocês não tem noção Do quanto deu trabalho Porque Deixa eu explicar Rapidinho para vocês Esse camarão Eu ia fazer normalmente Sem gravar nem nada Porque eu estava sem estrutura Para gravar ele Dá para perceber no vídeo Agora eu estou aqui Com cenário novo Com as plantas E tudo mais Eu fui começar A fazer esse camarão Gente Era uma e pouca Da tarde do domingo Sabe que horas Que eu fui finalizar Gente Esse vídeo Cinco horas da tarde Gente Me deu uma dor de cabeça Porque Eu estava sem estrutura Nenhuma Na verdade Então eu tive que Adaptar ainda Porque Como vocês Sabem Que me acompanham Já desde o primeiro vídeo Da minha casa Essa casa aqui Que eu estou Que eu gravo aqui Essas coisinhas para vocês É dos meus avós Então aqui não tem Uma estrutura boa Para que eu possa gravar Uma das receitinhas para vocês Então o que eu estou esperando Estou esperando Minha casa ficar pronta Para poder Ter um Estúdio bacana Um cenário Legal para vocês Então gente Deu muito trabalho Por favor Se inscreva no canal Você que não é inscrito Curta Compartilha E é isso Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau